Quero desejar a todos um feliz ano Natal, um feliz ano novo, que esse ano de 2023 seja de grandes realizações e grandes sucessos. Agradeço a todos que nos deram o voto de confiança a retornar a esse segundo pleito aqui na casa em representar a população fluminense. Deus abençoe a todos, abençoe a família de todos vocês e até o que era pra dar errado, já deu certo. Legenda por Sônia Ruberti